Bebam água Duas e meia da manhã? Você está louco, gente? Olá, tudo bem? Meu nome é Sufai Eu sou a Amita, a sua prensa mais gostosa deste planeta Hoje eu vou fazer um react para vocês Mais um para a coleção Não se esqueçam agora, até o final do ano está a ter dia sim, dia não Eu espero que o teu Natal foi ótimo Eu espero que o ano novo seja melhor ainda Gente, vocês já começaram a fazer metas para vocês Para o ano novo? Não tem nada a ver com metas Do ano novo, mas tem a ver com o que? Com brasileiros, entenderam? Que é um vídeo chamado 10 invenções que você Não sabia o que eram brasileiros Eu quero ver que o gato me convença Que invenções são brasileiras, eu quero muito saber Entenderam? Hoje é dia de enaltecer a genialidade E a criatividade sem fim dos brasileiros Que mudaram a história do mundo Com as suas invenções Fala noventistas, aqui é o Noj E começando pela música Todo noventista raiz já curtiu A sua banda preferida numa belíssima Fita cassete rodando dentro De um Walkman da Sony Vocês estão apreciando a mais nova Miniaturização do tocador de cassete A criação de um circuito micro O menor motor de seu tipo A reinvenção da roda Estão assistindo O nascimento do Super Walkman da Sony Nunca tanto gênio Foi introduzido em um espaço tão pequeno Sim, é inegável que o Walkman É uma invenção da japonesa Sony Ah ok, porque pensa ai gente O que? Mas o verdadeiro inventor dessa belezinha Foi um teuto brasileiro Chamado Andreas Pavel Que inventou um toca-fitas chamado Stereo Belt Em 1972 Então foi atrás de registrar essa patente Seu primeiro registro foi na Itália Seguido dos Estados Unidos, Alemanha Reino Unido e Japão E ele inventou O jogador de cassete portável Exatamente Gênio E quando a Sony começou a vender o seu Walkman na década de 80 Eles tiveram que procurar o Andreas para pagar royalties para ele Mas o acordo acabou não favorecendo muito o brasileiro E os japoneses só pagariam por alguns modelos de Walkman vendidos na Alemanha Daí surgiu uma enorme batalha judicial entre o Andreas e a Sony Que se arrastou durante anos O último confronto entre eles aconteceu nos anos 2000 Onde a Sony fechou um acordo confidencial com o brasileiro E o orgulho e a honra da divisão de gravadores Dependia de que criasse um novo produto E este produto foi O Walkman Mas o conceito do Walkman Não será mudado Porque este é um aparelho pessoal E o Walkman Nunca Nunca desaparecerá Agora ninguém usa gente A gente usa o que tudo? Telemóveis Agora uma história polêmica Oficialmente a invenção do rádio É atribuída ao físico italiano Guglielmo Marconi Ter inventado o aparelho em 1901 Nikola Tesla também é reconhecido pelo feito Mas segundo registros históricos A transmissão a rádio Já tinha sido inventada meses antes Para um brasileiro O padre Roberto Lando Um padre gente A data 6 de junho de 1900 Exato 6 meses antes Do canadense Reginaldo Fess Em ganhar as páginas dos jornais Como gênio que deu voz ao rádio Mas canadense É canadense Várias figuras importantes como políticos e celebridades em plena Avenida Paulista em São Paulo Para fazer uma demonstração de uma transmissão de voz humana sem fios E foi isso que ele fez transmitiu sua voz a impressionantes oito quilômetros de distância E as suas primeiras palavras foram Toquem o hino nacional Ele projetou a televisão, o teletipo, o controle remoto pelo rádio Tudo isso antes de outros cientistas Deste pátio, a voz humana foi transmitida por ondas eletromagnéticas até a Avenida Paulista A oito quilômetros de distância em linha reta Mesmo diante dessa descoberta gigantesca O padre Roberto não conseguiu patrocínio e investimento para patentear sua invenção E acabou indo para os Estados Unidos na tentativa de financiar o seu projeto Lá ele registrou as patentes de transmissões por ondas de rádios e feixes de luz Mas no Brasil, o padre sofreu uma perseguição de fanáticos religiosos Que acreditavam que ele tinha um pacto do mal Ai, que ódio Além disso, o governo negou qualquer apoio financeiro Por conta de todos esses problemas, além de toda demora por falta de recursos Infelizmente, o brasileiro que criou o rádio Não levou os créditos por sua revolucionária invenção E terminou a vida frustrada e esquecida Não Ele morreu uma guarda no justo saco Então ele, em determinada época na vida dele, ele destruiu seus inventos E nunca mais falou nesse assunto E pediu que todas as pessoas, seus amigos e familiares não falassem na internet Caraca Fora uma invenção brasileira que realmente tirou o povo de uma fria Compoidão do trocadilho Eu tô falando do fame gerado chuveiro elétrico do inventor Francisco Canho Que projetou o item em 1945 Com a intenção de baratear e tornar mais prático o banho quente de cada dia Já que naquela época as pessoas dependiam de aquecimento a gás ou a lenha para usarem água quente Um bom banho, o melhor banho com chuveiro fame 30 mil banhos ao dia, né? Sabiam que tomar muitos banhos ao dia faz mal para a pele, gente? É... O Francisco era engenheiro elétrico de uma empresa na época chamada Light E depois de criar e aperfeiçoar o chuveiro, ele patenteou a sua invenção em 1948 Gente, mas isso não é perigoso? A partir daí, esse precioso item ficou tão popular que em 1950 Ele começou a ser produzido em massa E se tornou um item imprescindível em todas as casas dos brasileiros Dia após dia Ano após ano Muita água e muito calor Acabou de tomar banho, hein? Assim como automóvel e telefone Algumas invenções acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo O que é isso? Ok A máquina que tinha como único objetivo escrever letras sem utilizar escrita à mão Foi a mesma invenção do padre brasileiro Francisco de Azevedo Ó mais de um padre Que interessante ao primeiro modelo lançado no mercado em 1874 Ah Que triste Que o pessoal não tinha muitas oportunidades Acabaram que chegou lá outro alguém e inventou ou roubou as ideias O próprio Dom Pedro II Com o passar do tempo Outras pessoas em diferentes partes do mundo Foram aperfeiçoando seus projetos Até que chegou aí nesse modelo comercial Que fez tanto sucesso A máquina de escrever no Brasil O padre João Francisco de Azevedo Que esse inventor paraibano Que ficou completamente esquecido na nossa história E eu queria trazer Para na Curitiba É uma descoberta Padre Kelson Kelvin Candidato padre Como vocês sabem o inventor do telefone Foi o escocês Graham Bell Mas depois disso várias outras invenções envolveram E até modernizando o telefone E foram criadas E algumas delas são bem brasileiras Como por exemplo o clássico Orelhão Todos os dias pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade O orelhão é uma criação da designer chinesa naturalizada brasileira Ah Nos anos 70 ela fazia parte do departamento de engenharia da companhia telefônica brasileira E percebeu que os telefones públicos estragavam muito rápido Já que eles ficavam 24 horas expostos ao tempo Ela decidiu criar então uma proteção né Que protegia não só o aparelho como também o usuário E aí nascia então o orelhão Declarar inaugurado Este importante melhoramento público para a nossa cidade O orelhão azul A nossa patria Falando para o país inteiro É só meter a ficha Como a gente sabe os orelhões antigamente eram de ficha Mas aí uma outra invenção brasileira modernizou isso aí Em 1978 o engenheiro Nelson Guilherme Bardini Criou um cartão de PVC com superfícies elétricas Feito especialmente para ser usado em orelhões E apesar de ser na década de 70 E ter se espalhado pelo mundo afora Por conta do custo no Brasil O cartão telefônico só ganhou popularidade nos anos 90 Quando aos poucos os orelhões de ficha foram sendo substituídos nas cidades São os cartões magnéticos que estão chegando para substituir as fichas telefônicas Os vendedores de fichas eles podem continuar vendendo as fichas normalmente Trote Trote Nossa O que é isso? Nossa 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 Sim Simples e fofinho Bom Nossa 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 Olha Olha Simples e fofinho Simples e fofinho Com uma distância Com uma distância de 36 metros Com uma distância de 36 metros Essa é uma longa Essa é uma longa e complexa discussão Mas independente disso É inegável que Santos Dumont foi um gênio muito a frente do seu tempo Que até hoje enche o Brasil de orgulho Quem levantou voo Quem provou que o mais pesado que o ar É possível E eu tenho a minha tese que foi Santos Dumont Alguns americanos e algumas correntes de brasileiros Acreditam nos irmãos Wright porque eles voaram em 1903 Dizem Dizem E Santos Dumont voou em 1906 Eu como pesquisador da história dos adventos aéreos Eu sei que os irmãos Wright diziam que voavam Mas não mostravam voos Não mostravam Esse jornal que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos na área científica Ele contradiz exatamente os irmãos Wright Aqui é o Brasil Que interessante gente Baita fofoca científica Assim que eu gosto no meu canal Gostaste gente? Eu achei muito interessante Eu gostei que ele não só falava Ah os fatos Ele falava tipo Fofoca gente E coisas assim Costináveis E também O que aconteceu com essas pessoas Eu não paro de olhar para estes bichinhos gente Olha Fofinho né? Enfim espero que tenha gostado do react Um beijo para ti Eu vejo no próximo react Não te esqueço Dia sim dia não tem react aqui E a gente se vê dia sim dia não né? E é isso Tchau 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 Tchau